Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do Marcelo, I love Floripa. Pessoal, eu estou aqui no Calçadão do Cobrasol, que vou mostrar para vocês aqui como é, nunca mostrei para vocês, né, como que é aqui o bairro à noite, principalmente aqui no Calçadão, tá? Essa aqui é a principal avenida, aquela que eu já passei durante o dia e que tem as lojas abertas, tem o comércio aberto, agora só está mais aberto assim, restaurante, pizzaria, cafeteria, padaria, e tem padaria que fica aberta aqui, ó, 24 horas, gente. Aqui tem um, eles abrem muito esses sanduíches assim de rua, cachorro quente, hambúrguer, ó, isso aqui tudo é o Calçadão, ó. Olha lá, gente, isso aí tudo é à noite, o Calçadão aqui, e eu ando tranquilamente aqui, e saio 10 horas, 11 horas de casa, vem aqui no Calçadão, que é, inclusive, esse apartamento que eu tenho aí para vender, tá? Quem estiver interessado, é bem aqui nessa avenida principal, ali na avenida Presidente Kennedy, aqui em São José, então vai ser excelente, é uma excelente opção, porque morar nessa região aqui, esse é um dos últimos apartamentos que tem um valor, assim, de contas de consumo baixo, como eu já falei para vocês, né? Tem gente que compra apartamento, mas esquece das contas de consumo, principalmente as contas de condomínio, para quem mora aqui em Florianópolis e mora também em São José, mora em Palhoz, mora em Iguaçu, que é tudo região aqui próxima, como eu expliquei para vocês aí, né? Mas como é, você que está caindo aqui nesse vídeo agora, está chegando agora, está me vendo pela primeira vez, então, esse apartamento aqui é de um dormitório, é excelente para quem está começando, né? Quem quer vir morar aqui em São José, vai ser uma excelente opção, porque morar no coração de São José, é perto de tudo, tem ponto de ônibus bem em frente ao prédio, é só descer que você está em frente ao ponto de ônibus, Uber toda hora, 99 toda hora, então, vai estar aqui, quem trabalha para cá, vai ser uma mão na roda, livre de pegar qualquer trânsito, livre de pegar qualquer congestionamento aí na ponte, tá? Eu vou passar aqui para vocês agora, onde que eu estou? Já estou perto do apartamento, ó, perto do prédio, é aquele amarelinho ali, ó, é aquele amarelinho ali, ó, gente. Agora eu vou entrar pela Avenida Kennedy, tá? Essa aqui é a principal avenida aqui de São José. Eu digo até que é a principal avenida entre Florianópolis, São José e Palhoz, porque muita gente vem para cá fazer compras, tem a loja 1001 ali, ó, que é a loja de eletrodoméstico, tem a Cassol também lá, ó, outra excelente loja de eletrodoméstico, o preço muito em conta, olha ali, ó, o trânsito, ponto de ônibus, ó, que tem um semáforo e o prédio que é esse aqui amarelinho, ó, esse bem amarelinho aqui, ó, tá? Eu vou entrar agora, eu vou mostrar para vocês ele por dentro. Ali, ó, eu ando tranquilamente na rua aqui, ó, segurança total, câmera de segurança pela rua toda e aqui nessa rua, ó, aquela rua lá, essa rua aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, essa rua aqui dá na beira-mar de São José. Ando muito de bicicleta para quem gosta aí de caminhar final de tarde, de manhã. Eu só atravesso a rua aqui, ó, gente, só atravesso essa rua aqui, ó, já estou na beira-mar de São José, que é esse apartamento aí que está para venda, que pode ser seu. É só entrar em contato aí no meu link que está na descrição do vídeo, que eu passo para vocês tudo certinho, documentação, tudo ok, tudo em dia, tudo certinho, tá? É só mudar o nome do novo dono, eu tenho certeza que vai ser você que vai vir morar aqui em São José, na grande Florianópolis. Ó, essa aqui é a Avenida Presidente Kennedy, olha só que grande, principal avenida aqui de São José, São José, Floripa, isso aqui tudo é loja, empresas e para quem quer também abrir um grande negócio, aqui é um excelente local, gente. Ela é muito extensa, olha só, vou dar a volta aqui com ela, isso aqui é horário noturno que eu estou mostrando para vocês, tá? Gravando esse vídeo aqui noturno. Então eu vou subir agora aqui no prédio, ó, como eu falei para vocês, ó, tem sempre esses lanchinhos, assim, ó, muito gostosos, na Avenida Presidente Kennedy, tem muitos, tem até chinês, sushi, eles montam tudo assim, ó, você vai passando aqui por essa avenida que você vai se deparar com, tá? O prédio é esse aqui, gente, ó, esse amarelinho aqui, ó, ó, esse amarelinho aí eu vou subir no terceiro andar, eu vou subir para mostrar para vocês por dentro do prédio, tá? Do apartamento. Então, pessoal, eu vou subir aqui, ó. Vou abrir aqui para vocês, está difícil achar, sabe? E eu vou mostrar para vocês, por dentro do prédio, ó, tá escuro, acender a luz, ó, gente, esse aqui, ó, 200 e 1, tá? Cheguei? Então, esse aqui é o apartamento, bem naquela avenida que eu mostrei para vocês, principalmente você aí, ó, só frisando mais uma vez, você que vai morar aqui em São José e quer morar bem localizado e pagar taxas de condomínio bem barata, condomínio aqui, gente, tô respirando, é o mais barato da região, hein? Isso eu te garanto, eu não vi ainda condomínio aqui no valor de 177 reais, é, aqui nessa região, olha só, aqui a avenida, ó, a Demada Silva, tá? Avenida da Demada Silva, eu vou mostrar agora, fazer um tour pelo apartamento, essa aqui é a sala, sala de estar, é apartamento de um dormitório, eu vou aqui na cozinha, levando você aqui para a cozinha, acender a luz, essa aqui é a cozinha, olha só que graça, já tem máquina de lavar, que isso aqui é tudo negociável, né? Mas eu posso deixar, aqui, ó, ali é a Beira Mar de São José, ó, Beira Mar e a Avenida Presidente Kennedy, tá? Avenida Presidente Kennedy, quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aí, não se esqueça, na descrição do vídeo. Olha só, gente, o banheiro, tudo branquinho, silêncio, você vê aqui, ó, no coração de São José e silêncio, porque as janelas todas têm vidro acústicos, tá? Quadro todo pintadinho, não tem umidade, o apartamento foi todo pintado, arrumado, e é só arrumar assim, arrumar mesmo a seu gosto, né? Arrumar a seu gosto, colocar os móveis, ó, tem essa cama aqui também, se alguém quiser, posso deixar, pode tirar também, né? Ó, tudo acabadinho, você que tá vindo pra Furipa, tanto pra investir, quanto pra morar, garanto pra vocês, hein, que aqui é o melhor lugar, hein? Olha só, a cama, o banheiro, mais uma vez, olha só, deixa aqui, ó, posso deixar o ar-condicionado também, deixar essa mesa, tá amorável, né, o apartamento, tem fogão, geladeira, deixa eu abrir até a geladeira antes que eu me esqueça, vou abrir aqui a geladeira, ó, ó, a geladeira novinha, gente, ó, geladeira novinha, muito boa, ó, ó, isso aqui é barbado, hein, me liga aí, me liga aí correndo, hein, me liga aí correndo, manda mensagem aí no WhatsApp, você que tá vindo aí morar em São José e negociei esse apartamento aqui, eu invisto, porque esse aqui é um excelente negócio, hein, não tem outra barbada melhor do que essa que eu mostro aqui pra você, esses que estão te mostrando por aí, não se esqueça do valor de condomínio, esse negócio de parcela aí por mês, se você puder comprar aqui, tadinho, você não vai se arrepender nunca, gente, quem compra imóveis não se arrepende nunca, esse daqui só valorizou, só valorizou, tá, olha só, morar perto da avenida, sossego, o ponto de ônibus é aqui embaixo, o local onde deixar o carro também é aqui embaixo, tá, então tá mostrado aí então, hein, vou ficar aguardando o seu contato, pessoal que tá aí querendo vir aí morar aí na Grande Floripa, principalmente aqui no coração de São José, que liga tudo, dou várias dicas aí, hein, tá vindo aí do Pará, de Recife, Salvador, ou tá vindo a trabalho, ou vindo pra estudo, tá procurando um lugar pra morar, vai por mim, hein, vai pela essa dica aqui que eu tô te passando, tá, então eu vou encerrar meu vídeo por aqui, tá, e um forte abraço aí pra você, não se esqueça de deixar seu like num vídeo que eu saí à noite pra gravar esse vídeo aqui pra vocês, hein, deixa seu like, seu comentário pra onde é que você tá vindo aqui na Grande Florianópolis, e qual motivo que você tá vindo, se é pra trabalho, se é pra passeio, se é pra visita familiar, se é negócios, ou pra investimento, contato na descrição do vídeo, e se inscreva aí no meu canal, que eu vou deixar aqui, eu vou fazer outros vídeos com a casa que também tem lá em Barreiros, que é muito linda, e tem um apartamento também lá na Trindade, que também, quem quer morar aí do lado da Universidade, na UFSC, né, só entrar em contato comigo. Grande beijo, e até o próximo vídeo.